Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Querendo rever Querendo falar De tudo que sinto Quando estiver a seu lado Me deu uma chance Que me faça acreditar Que do seu lado ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir Canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando Me deu uma chance Que me faça acreditar Que do seu lado Quando você me ouvir Quando você Deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando Eu não esqueci Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar Há muito tempo Muita gente Todo casal Só dá certo Quando se dá bem na cama Há muito tempo Há muito tempo Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Você partiu O coração O coração O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como um qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Outro sonho Procurar Mais perto Mas perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como um qualquer Eu sou louco De ainda De ainda Te aceitar Deveria Te esquecer Outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Mas perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Eu estou doente De saudade de você Mas não vou Ficar Esperando Esperando Por você Você sabe O meu telefone E não liga Porque não quer Você sabe Que eu te amo Tanto E é por isso Que não me dá Fé Você sabe Que eu te amo Tanto E é por isso Que você Não quer Mas eu vou Dar a volta Por cima Tem que ser Do jeito Que eu quiser Eu estou Doente De saudade De você Eu estou Sentindo O cheiro Do seu perfume Que ficou Aqui Isso Dói um pouco Mais em mim Eu estou Ficando Cada dia Mais apaixonado E você Me liga Parece até Que o fone Está quebrado Você sabe Que eu te amo Tanto E é por isso Que você Não quer Mas eu vou Dar a volta Por cima Tem que ser Do jeito Que eu quiser Eu estou Doente De saudade De você Mas ia um dia bonito Quando ela chegou Trazia Trazia no rosto As marcas Que o sol Queimou Disse que estava Cansada Sem lugar Para ficar Tive pena Do seu pranto E disse Pode entrar Como se Me conhecesse Ela me contou Seu passado De aventuras Onde ela passou Eu Eu Sem nenhum Preconceito Com amor Lhe aceitei No mês E pouco Mais tarde Com ela Me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou Vou Embora Desta Casa E do Teu amor Pra dizer Pra dizer Mesmo a verdade Eu Nunca Te amei Por Teu pão E tua Casa Foi Que eu Fiquei Era Era uma Tarde Tão triste Quando Ela partiu Na Curva Daquela Estrada Ela Então Sumiu Ela É Como Folha Seca Que Vai Onde O Vento Quer Me Enganei Quando Dizia Tenho Uma Mulher Quase É Um dia Bonito Quando Ela chegou Era Uma Tarde Tão Triste Quando Ela Partiu Quase É Um dia Quando Ela chegou Era Uma Tarde Tão Triste Quando Ela Partiu Era Uma Tarde Tão Triste Quando Ela Partiu Você é meu céu É minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Meu cofrinho de amor Enquanto Eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo abrasador Às vezes Às vezes Recoldo com ciúmes Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar o seu corpinho E matar E matar Minha saudade Volta Meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta De pressa Que o meu coração Já está quase parando Quero te dar Muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero te ver Te abraçar Lhe conter Morrendo de amor Você é meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto Eu estou lhe esperando Minha alma Está queimando Neste fogo Abrasador Às vezes Recoldo Com ciúmes Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou Quase Morrendo De vontade De Abraçar O seu Corpinho E Matar Minha saudade Volta Meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta De pressa Que o meu coração Já está Quase parando Quero Te dar Muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero Te ver Te abraçar Me conter Morrendo De amor Volta Meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta Volta De pressa Que o meu coração Já está Quase parando Quero Te dar Muitos beijos E abraços Sentir teu calor Quero Quero te ver Te abraçar Me conter Morrendo De amor Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Até que enfim Nasceu pra mim Com a paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Iluminou Toda a minha vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Não saia nunca mais do meu abraço Estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Não se perca de mim na multidão Ah, meu grande amor A raio de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida A raio de luz Iluminou Toda a minha vida Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou sentir saudade Ou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe Bem distante de você Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe Bem distante de você Só Deus sabe o que eu estou sentindo agora Tristeza, muito amor Ou solidão Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos Vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irá saber Os meus segredos Vou guardar no coração Música Música Ao seu lado sempre eu Foi esquecido O meu amor O meu amor Por você Foi tão ferido Mas você Não vai saber Da solidão Os meus segredos Vou guardar No coração Música Música Mas você Não vai saber Da solidão Música Os meus segredos Vou guardar No coração Música Mas você Não vai saber Da solidão Música Os meus segredos Vou guardar No coração Música Amigo Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só fiz em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só fiz em mim É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Oh, paixão Oh, paixão Amigo Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria Eu vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só fiz em mim Eu bebo e brigo por ela Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só fiz em mim É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Porque quando é paixão Pra valer meu amigo Não tem cachaça que cura Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que fazer Sua ausência maltrata demais Minha vida em tudo O que eu quero apenas da vida É viver com você Mas você se foi Sem nada me dizer Tão esquecido assim Só vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente Novamente eu fiquei sem saber O que fazer Sua ausência maltrata demais Minha vida em tudo O que eu quero apenas da vida Deve viver com você Deve viver com você Mas você se foi Sem nada Sem nada me dizer Tão esquecido assim Meu bem Só vivo a sofrer Só vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto Meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o seu olhar É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande e só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão triste Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança De você voltar Pra que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero que você esqueça Esse tempo perdido Vou mostrar meu sorriso E ver você sorrindo Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Sabe amor A quanto tempo nós estamos separados Aqui distante Continuo apaixonado Por você Por você Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe de você Eu vivo triste A sofrer Nessa doença Só você o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nessa doença Nessa doença Nessa doença Só você o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe Minha cura Minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Todo amor que eu te dei E você nem ligou Tudo bem que eu te fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor do que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você é um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor melhor do que você Você não soube querer-me o quanto eu te quis E agindo assim você só me fez infeliz Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto te amei Pois assim eu me lembro do que já passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor do que o seu Você não vai ter alguém melhor do que o seu Todo amor que eu te deu Todo amor que eu te dei Todo amor que eu te dei você nem ligou Tudo bem que eu te fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Eu lhe dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai embora do meu mundo Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere e fechar os olhos Vai embora Não quero te ver sair Não quero te ver sair Vai embora Vai embora Esquece esse todo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Vai embora Esquece esse todo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece esse todo que te adora Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando É duro Não se importe com o meu pranto Vai embora Vai embora Esquece esse todo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Vai embora Esquece esse todo que te adora Vai sorrindo Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me conte O que aconteceu Você não era assim meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Só meu Eu sei Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar E tem que aceitar Você não era assim meu bem Seu amor Era só meu Só meu E tem que aceitar E tem que aceitar E tem que aceitar Eu sei E tem que aceitar E tem que aceitar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.